Estamos de volta com o nosso SBT Interior e com mais uma entrevista exclusiva para você que nos acompanha. No comecinho da semana, mostrei meu bate-papo que eu gravei em São Paulo com o governador João Doria, que inclusive está na Suíça agora participando do Fórum Econômico. E agora eu tenho mais uma entrevista que só você do outro lado vai acompanhar, viu? Que é uma entrevista com o vice-governador Rodrigo Garcia, que é da região de Rio Preto e agora é vice-governador do Estado. A gente fala sobre vários assuntos, saúde, transporte público e muito mais. Vamos acompanhar a primeira de duas partes. Primeiramente, Rodrigo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês aqui no Palácio dos Bandeirantes e conseguir bater um papo com quem está na região oeste e também na região noroeste do Estado. É um prazer recebê-los aqui no Palácio, nesse primeiro mês de governo, onde o governador João Doria começa já a distribuir as suas diretrizes para a equipe de governo. Eu, na função de vice-governador e de secretário de governo, também ao lado dele, procurando estabelecer as prioridades para cada região do nosso Estado de São Paulo e também para o Oeste Paulista. É isso aí. Vamos falar de um assunto que eu acho que está muito ligado à sua trajetória política, à sua relação enquanto membro do Legislativo, agora no Executivo. A gente vai ter, então, uma LESP agora com uma nova roupagem, PSL de maioria. Como que tem sido o diálogo com essa bancada e como pretende ser o diálogo da gestão Rodrigo Doria com a mesma diretora? Olha, uma relação republicana, respeitosa, né? Como você colocou, eu tenho 20 anos de vida pública como deputado estadual, deputado federal, dos quais 10 anos eu me dediquei ao Executivo, ocupando cargos de secretaria diferentes, né? E também tive a honra de presidir a Assembleia de São Paulo no ano de 2005 e de 2006. A Assembleia de São Paulo sempre foi muito responsável. Os deputados estaduais, são 94, sempre ficaram atentos às propostas do governo, às demandas da sociedade e, em regra, aprovaram os principais projetos mais importantes para o Estado. Então, o governador João Doria pretende ter uma relação muito respeitosa. As urnas nas eleições do ano passado deram um recado claro para a sociedade e, principalmente, para a classe política, né? A sociedade exige serviços públicos de qualidade, exige eficiência na máquina pública. Ela, praticamente, enterrou a velha política, as velhas práticas, o toma lá, dá cá. Então, nós esperamos que a Assembleia, que vai assumir apenas no dia 15 de março, né? Possa ter uma relação muito próxima do governo, cumprindo seu papel de fiscalização, mas apoiando as medidas do governador João Doria. Afinal de contas, foi o programa de governo escolhido pela maioria dos paulistas nas últimas eleições. Em relação ao seu papel no governo, muito se fala de como vai ser essa relação Doria-Rodrigo. De certa forma, além dessa articulação política que está nas suas mãos atualmente, qual mais é o papel do Rodrigo Garcia no governo de São Paulo? Olha, a tarefa principal que o governador João Doria me delegou foi a tarefa de secretário de governo. A secretaria de governo é uma secretaria de articulação, de relação com todas as secretarias e de acompanhamento e monitoramento dos principais programas do governo, para que o governador, a partir desse monitoramento, tenha conhecimento de tudo que se passa dentro do governo do Estado. Além desse papel de monitoramento e de acompanhamento, a secretaria de governo tem sob sua responsabilidade entidades vinculadas, praticamente nove entidades da administração indireta. O Hospital do Servidor Público, o Iansp, e a rede de credenciamento do Iansp no interior. É uma preocupação para que a gente tenha um plano de saúde para o servidor cada vez mais eficiente. Nós temos embaixo do nosso guarda-chuva a Prodesp, a imprensa oficial, que são órgãos meio do Estado, mas órgãos importantes, porque a Prodesp, principalmente, é quem moderniza a máquina pública, é quem cria o sistema de tecnologia da informação. E o governador João Doria já determinou que nós não queremos mais papel na administração pública. Nós estamos criando o processo eletrônico, os convênios eletrônicos, e rapidamente nós teremos resultados para anunciar à sociedade das economias que fizemos e da desburocratização que alcançamos com essas ações. Nós temos embaixo da gente o Poupa Tempo, o DETRAN, que são órgãos de atendimento direto ao cidadão. Nós temos as estatais que estão sendo extintas. O governador Doria, no primeiro dia de governo, assinou um decreto e um projeto de lei encaminhado à Assembleia, pedindo autorização para a gente extinguir seis estatais, que, na nossa visão, não têm mais um papel relevante para a administração pública. Os estudos agora vão mostrar se a gente faz a extinção de todas ou se a gente faz a aglutinação de algumas. Três estatais, por exemplo, vão se transformar em uma única estatal. Com isso, a gente enxuga a área meio do Estado para ter dinheiro para gastar, com os serviços públicos. Então, a tarefa principal delegada pelo governador Doria Amin foi justamente a articulação de governo, da administração de São Paulo e essas responsabilidades diretas que a Secretaria de Governo tem. Vamos falar de habitação. O senhor já foi secretário de Estado da Habitação, então conhece a fundo esse assunto. Segundo dados da FGV e também do Sinduscom, mostram que São Paulo representa hoje 23% de todo o déficit habitacional que existe no país. 1 milhão e 800 mil moradias a menos do que deveria. Como que essa sua experiência do passado pode ser útil para tentar reverter pelo menos parte desse quadro durante os quatro anos da gestão Doria Garcia? Olha, eu tive a honra de tirar do papel a primeira parceria público-privada de habitação de interesse social do Brasil aqui em São Paulo. Fizemos no centro da cidade de São Paulo mais de mil unidades habitacionais ali em frente à sala São Paulo. Essa experiência pioneira de São Paulo abriu caminho para novos instrumentos da política habitacional. Então nós vamos acumular essa nossa experiência junto com o nosso secretário hoje de Habitação, que é o Flávio Amari, um homem que veio do Sindicato da Construção, que tem uma visão moderna, juntando os fundos que hoje são destinados à habitação social, o Minha Casa Minha Vida, junto com o Fundo de Garantia, junto com os recursos do Estado. Afinal de contas, São Paulo é o único Estado que investe 1% do ICMS na habitação. E o grande desafio é tentar fazer mais unidades habitacionais com esses instrumentos que nós temos. Muitas vezes, a gente sempre falava isso no período de secretário, que a família carente não necessariamente precisa de todo o recurso para adquirir uma casa. Às vezes ela tem uma pequena poupança, então dá aquilo que falta para essa família, uma carta de crédito, uma carta a fundo perdido, para que ela adquira o seu imóvel. A casa própria é o maior sonho da família brasileira. E nos momentos de crise, esse déficit cresce ainda mais porque a sociedade brasileira não tem salário, não tem renda para comprar a sua casa própria. Então, o déficit será resolvido com crescimento econômico, o Brasil voltando a crescer, voltando a gerar emprego, fazendo com que o pai de família tenha dignidade de um emprego, ele consegue comprar a sua casa própria. E aquelas famílias que dependem efetivamente do Estado, o Estado apoiar com aquilo que falta para que ela realize o seu sonho. A gente consegue falar em números, Rodrigo? Olha, no ano, na administração do governador Alckmin, nós batemos um recorde de entrega de unidades em quatro anos. Foram cerca de 120 mil unidades habitacionais. O governador Doria tem uma meta muito ousada, até maior do que esse recorde histórico que nós batemos nos últimos quatro anos. O secretário Flávio Amri está fechando os principais projetos e as principais propostas da área da habitação. Nós temos recursos esse ano no orçamento do Estado, recursos livres para obras novas. Nós temos a responsabilidade de concluir aquelas que foram começadas e na região tem várias unidades da CDHU em obra, mas principalmente começar também obras novas para que nos quatro anos a gente tenha um recorde de entrega e de contratação de obras para diminuir esse déficit. Agora, esse déficit vai ser diminuído em muito. Quando o Brasil voltar a crescer, quando a família brasileira voltar a ter emprego e com isso se empoderar para comprar sua casa própria. Vamos falar um pouco de uma notícia que veio na imprensa nos primeiros dias da gestão de vocês em relação à exoneração de pelo menos 300 nomes que atuavam no governo. Cerca de metade, aproximadamente, já foi feita essa reposição. É uma forma de conseguir acomodar quem ajudou Doria Rodrigo durante a campanha? Olha, o governador Doria disse isso em várias entrevistas. Quando ele faz um convite para um secretário de Estado ou para um presidente de estatal, ele não pergunta a coloração partidária, ele não pergunta se a pessoa mora em São Paulo, qual é a história política dele. Ele quer saber a competência técnica. Porque é através dessa competência técnica que o Estado vai entregar mais resultado à população. É através de bons programas e de pessoas de bem que executem esses programas que você vai conseguir mais eficiência na máquina pública. Então, o nosso objetivo não é usar o governo para acomodar companheiros de partido. É usar o governo para colocar pessoas competentes para que a gente entregue para a população resultado e serviço público de qualidade. Vamos falar agora um pouco de transportes. Ali a região tem um problema muito grande com as vicinais. São rodovias, ali são estradas que não têm uma estrutura, não têm a visibilidade que tem uma grande rodovia, mas, por outro lado, são importantes para aquela comunidade. Muitos casos de acidentes, falta de sinalização, questão de pavimentação completamente deplorável. Enfim, tem dinheiro para esse tipo de via? Olha, o grande projeto do governador Doria é fazer com que as parcerias público-privadas, as concessões que são realizadas nas grandes estradas, no grande sistema rodoviário estadual, possa liberar orçamento, porque aí o privado investe, justamente para aquilo que não tem interesse privado, que são as estradas vicinais, as estradas rurais. Para isso, nós retomaremos o programa Provicinal, onde nós teremos investimentos do orçamento do Estado nesse programa. Nós retomaremos o melhor caminho, que são melhorias em estradas de terra, em estradas rurais, mas mais do que isso, nós pretendemos colocar em alguns lotes de concessão de rodovia, que tem interesse privado, também a manutenção de parte dessas estradas vicinais, para que elas não se deteriorem, como muitas delas hoje estão deterioradas. Elas são de responsabilidade das prefeituras, que não tem equipamento, não tem dinheiro para mantê-las, e acaba você asfaltando dali 3, 4, 5 anos, ela estando em más condições. Então, nós temos que cuidar das melhorias das vicinais, com o asfaltamento e com recuperação das já existentes, mas também se preocupar com a manutenção. Então, a cabeça e a visão do governador João Doria é muito pragmática em relação a isso. Todas as grandes obras que a gente puder fazer pela iniciativa privada, com projetos de concessão, vamos deixar que a iniciativa privada faça, para que o orçamento do Estado, que é limitado, possa ser investido prioritariamente na saúde, na educação e na segurança pública, e também em obras de infraestrutura, como as vicinais, que não têm atração do privado. Quando você tem prioridades claras, você consegue executar mais rapidamente os seus projetos. E o governador Doria tem essa prioridade, um Estado menor, mais enxuto, para gastar dinheiro público naquilo que a iniciativa privada não tem interesse e que o Estado vai assumir. Muitas vezes o DR tem a participação nisso. As rodovias administradas pelo DR na região, elas apresentam muitas dificuldades. Como tornar o DR, por exemplo, mais assertivo nas ações deles, para rodovias importantes, como Eliezer, Montenegro, Magalhães, entre outras, terem um pouco mais de atenção para aquela região? É estudar claramente se dentro desse programa de concessão, com pedágios mais baratos, que sejam viáveis, você consegue fazer concessões. Nós temos ali na região a Eliezer, que é uma rodovia importante. Nós temos a Feliciano, que está em obras na região de Mirassol até Pereira Barreto. Enfim, que são rodovias arteriais, que cortam ali a região. Então, estudar do ponto de vista econômico aquilo que tem viabilidade e, principalmente, fazer com que a melhoria da estrada possa trazer desenvolvimento econômico, trazer mais renda para a região. Ali na região de São José do Rio Preto, nós temos um exemplo claro. A região mudou depois da duplicação da Euclides da Cunha. E nós sabemos a importância da duplicação de uma estrada para uma região. Então, nós temos que olhar de frente esses desafios, fazer estudos viáveis, técnicos, para saber exatamente aquilo que cabe dentro de uma concessão ou é aquilo que o Estado tem que continuar arcando e pactuar com a sociedade, pactuar com a região. Muitas vezes, quando lá atrás o saudoso Mário Covas criou o programa de concessão, o pedágio foi criticado. Hoje, as pessoas reconhecem que ele foi o principal instrumento utilizado para melhorar as rodovias de São Paulo. Mas é um dos mais caros do Brasil. E as pessoas discutem. Bom, dá para reduzir agora, já que não tem tantas obras? E é esse o objetivo das nossas concessões novas. O governador, num olhar específico, dizendo eu quero investimento, mas vai ganhar quem me der o pedágio mais barato. Não quem me pagar a maior autógrafo. Bom, vamos falar um pouco de saúde. O AME cirúrgico ali da região noroeste, região de Aracatuba, está envolvido numa grande polêmica. Tem uma disputa entre qual vai ser a sede do AME cirúrgico. Vai ser Aracatuba, que é a principal cidade da região, ou vai ser Penápolis? Que pé que está tudo isso? Tem um prazo de resolução de quando isso vai acontecer? E já aproveitando uma outra pergunta em relação ao AME. A gente sabe que é um projeto que tem as suas críticas por parte dos pacientes, mas é um projeto que deu certo. Fala-se em novos números, novas unidades de AME pelo Estado de São Paulo?